Ah, como a vida passa deixando tudo para trás, deixando a cada segundo ser do passado, mesmo estando vivendo do presente. Sempre vamos pensar no futuro, mas de acordo com os momentos, vai ficar na recordação, na lembrança, tudo que passa na imaginação e vira um filme em que tudo se possa ver e dizer como a vida tem passado, como a vida tem presente e como a vida tem futuro. Então, basta que em cada instante o que não seja feito no presente pode se realizar para o futuro. Mas, quando você olha para as horas, pela manhã, pela tarde, pela noite, tudo vai ver que o dia passou, tudo vai ver que a tarde chegou, tudo vai ver que a noite vem para que possa nascer um novo dia. Concentrado a mentalizar, se programar, criar uma reflexão do que vai ser feito na busca e direção da luta, daquilo que traz de propósito para que possa existir de realidade. Mas, o tempo passa, o tempo conta tudo o que fizemos, o tempo conta a partir do momento que nascemos. e daí em diante, vamos andando, vamos caminhando, até encontrar o objetivo maior, que é a chegada de um determinado lugar, a chegada de um determinado momento, a chegada da determinada hora de fazer tudo o que é preciso. compromisso, as obrigações e tudo o que possa existir na nossa vida.